Um vigilante que fazia a escolta armada de um caminhão de carga foi morto em uma tentativa de assalto na Via Dutra, no Rio de Janeiro. A Divisão de Homicídios investiga o caso. De manhã, o corpo de Carlos Henrique Menonio de Carvalho ainda estava na pista da rodovia Presidente Dutra, na altura da Pavuna, bairro da Zona Norte do Rio. O vigilante de 40 anos fazia a escolta armada de um caminhão que transportava carnes, acompanhado de outro segurança, quando foram abordados por assaltantes armados com fuzis. Os vigilantes tentaram fugir, mas os criminosos dispararam e atingiram Carlos Henrique no pescoço. A carga não chegou a ser roubada. Emocionados, parentes, amigos e um representante da empresa em que ele trabalhava estiveram hoje no IML para reconhecer o corpo. O presidente alegre é um rapaz muito família, entendeu? O cara sempre alegre. E a vida dele era só serviço e estar com a família. Ele dava a vida pelo emprego. Carlos Henrique era contratado da empresa há pouco mais de um ano. A 11 trabalhava como vigilante. Os familiares contaram que ele nunca demonstrou medo da criminalidade. Em nota, o Sindicato dos Vigilantes do Rio de Janeiro lamentou o episódio e criticou os tipos de armamentos usados pela categoria. Um amigo que também trabalhava como vigilante contou que, depois de deixar a profissão, tentou convencer Carlos Henrique a fazer o mesmo. Ah, já cansei de falar isso para ele, já tinha cansado de falar. Pô, cara, o índice de assalto, o índice de sofrer uma tentativa de morte é igual, porque a gente trabalha com dinheiro. Nem levaram a carga, mas levaram a vida do meu amigo, meu irmão, meu confidente. Tudo meu, tudo, tudo.